E aí galera, tudo bem? Bom, hoje eu queria dar algumas dicas para vocês de como participar de uma prova de mountain bike um pouco mais longa e como se sair bem, terminar bem a prova. Hoje em dia com a difusão do esporte existem muitas provas, muitas provas longas pelo Brasil afora de mountain bike que valem a pena participar. É uma experiência muito legal você participar de uma prova de mountain bike, você conhecer pessoas novas, conhecer um percurso novo. E eu vou dar algumas dicas para vocês, como se sair bem, como terminar bem. Pegue o kit da prova o quanto antes. Para começar, pegar o kit de uma prova normalmente é sempre muito estressante, já é uma maratona você tentar pegar o kit porque sempre tem alguma fila e se você deixa para a última hora, você chega em cima da hora para pegar o kit é ainda mais complicado. Sempre vai ter aquelas pessoas que vai pensar igual você, ah não, vou deixar a hora que eu chegar eu pego o kit. Então tenta chegar bem mais cedo, pega o kit, já deixa tudo certinho, numeral na bike, tudo correto. Ou se puder ir preferencialmente pegar o kit no dia anterior. Isso agiliza demais o seu tempo, você vai ter um tempo maior para você fazer um aquecimento ali antes da prova que você não vai se preocupar em pegar o kit que já vai estar tudo certo. Saiba o que está por vir na prova. Então é legal você fazer um estudo da prova antes, ver a altimetria, saber que tipo de terreno é, se é areia, se é cascalho. Por quê? Para você saber o tipo de pneu que você vai usar, o tipo de calibragem que você vai usar no seu pneu, o tipo de óleo de corrente que você vai usar. Então saber essas coisas é muito interessante. Também conversar com as pessoas que já participaram da prova, se eles têm alguma dica, uma subida muito dura, como apertar no começo, apertar no final, uma subida muito longa. Conversar com as pessoas que já conhecem o percurso também é muito interessante. Outra coisa que eu sempre faço é ficar de olho no que os outros atletas estão levando. Às vezes eu vejo que o cara está levando uma coisa muito diferente, opa, peraí, deixa eu me preparar aqui já psicologicamente, ou se eu puder levar alguma coisa parecida, eu vou levar também. Um exemplo é tipo, ah, o cara está levando duas câmaras de ar. Por que levando duas câmaras de ar? Não sei, pode ser que um terreno tenha muita pedra a ponte aguda, pode furar, rasgar o pneu. Então essas coisas ficam sempre de olho, é bem interessante também. Se preparar fisicamente. Cara, isso é o básico do básico no nosso esporte. Nosso esporte exige muito da nossa parte física, da nossa parte muscular. Então a gente está sempre muito bem preparado fisicamente, com os treinos em dia. É o básico do básico para a gente ir bem em uma prova. Então a gente se alimentar bem, ter um bom preparo, um bom treino, isso vai fazer com que você, as chances de você quebrar, não conseguir terminar, vai diminuir muito. Então você vai estar bem preparado para enfrentar qualquer desafio que vem pela frente. Condicionar o seu cérebro para enfrentar os desafios. Quando eu digo isso, cara, parte da sua resistência está aqui, está na sua cabeça. Então se você tem um cérebro forte, tem uma mente forte, uma mente bem trabalhada, isso você trabalha como? Durante os treinos, fazendo treinos longos, treinos de resistência, tanto físico quanto mental. Porque você ficar longas horas em cima da bike é um trabalho bem complicado também para a sua cabeça. Você tendo isso bem trabalhado, as suas chances de enfrentar os desafios, uma prova longa, o calor, adversidades ali, tipo chuva, muita subida. Então você estar bem preparado mentalmente vai te ajudar demais e vai fazer você conseguir terminar a prova bem e alcançar os seus resultados aí. Ajustar as suas expectativas. O que é ajustar as suas expectativas? Cara, você tem que estar de acordo com o que você pode fazer numa prova. Se você vai numa prova e você sabe que você não tem condições de chegar entre os tops ali, entre pegar um pódio, por exemplo, cara, faça o seu melhor. Vá no teu ritmo, dose a tua força. Você chegar bem é muito mais gratificante você terminar a prova bem, ali numa boa colocação, do que você quebrar no meio da prova, porque tentou fazer muita força, acompanhar um pelotão que esteja muito forte ou acompanhar uma pessoa mais forte que você. Não adianta se você não treinou para aquilo, você querer fazer aquilo no dia da prova. Você não vai conseguir. Então ajustar as suas expectativas para isso. Tipo, ah, eu vou numa prova, puta, eu sei que essa prova aqui eu não consigo chegar entre os top 10. Mas eu vou tentar fazer um top 20. Vou na minha tocadinha ali, cara, ajusta as expectativas e foca no objetivo e pó na máquina. Vamos aí. Curta todos os momentos de uma prova. Apesar dos momentos doloridos que a gente tem, enfrentar uma subida dura, a gente pode tomar um tombo. Cara, a gente tem que curtir todos os momentos, cara. A gente participar de uma prova desse tipo, desse nível, uma prova que exige muita força, exige uma condição física muito boa para você estar ali. Então, cara, curta todos os momentos, curta a paisagem. Apesar da velocidade, às vezes, não dá para você ficar olhando muito para o lado. Cara, mas curta todos os momentos. Eu acho que é um privilégio você participar de uma prova, você poder competir em uma prova. É um negócio muito legal. Eu acho que está ao alcance da maioria dos ciclistas hoje. Então, a dica que eu dou, cara, é curtir tudo, cara. Curtir todos os momentos. Presta atenção na cidade nova que você está. Tenta fazer novas amizades, cara. Veja quem está do teu lado na largada. Veja quem está te abordando na hora da chegada ali, te dando uma banana, uma maçã, o pessoal do evento. Então, curtir todos os momentos vai te deixar muito melhor. Você vai gostar muito mais da prova. O nosso esporte é muito social. Então, vale a pena a gente estar de bem com a prova. E, cara, não adianta nada você ficar bravo com a prova porque você não conseguiu chegar bem e tal. Eu tenho que curtir os momentos, ficar relax ali. E, meu, é muito melhor isso. Lembre-se por que você está competindo. Eu sempre, cara, tempo passar isso. Cara, se você não estiver se divertindo no que você está fazendo, para. Para tudo, então. Vai fazer outra coisa. Porque o mais importante é você estar se divertindo, estar com amigos. Então, a sua meta num dia da competição, num dia de uma prova mountain bike é arrumar a bike, arrumar as coisas, vestir a roupa, botar um sorriso no rosto aí, ir com a galera para a competição. Meu, pedala, come, descansa. Cara, é isso que você tem que fazer no dia. E diversão é a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Mesmo que seja uma prova muito difícil. Cara, tenta se divertir. Você está ali, é um momento seu, é um momento feliz. Uma dica primordial é essa que eu dou. Tenta se divertir sempre, em qualquer prova, qualquer situação aí. Que nem aconteceu comigo na última vez, na Maratona dos Canaviais. Leva numa boa, leva numa... Tenta estar numa vibe boa, assim. Meu, não adianta ficar bravo, se estressar. Tem que se divertir com as presepadas mesmo. Se decidiu mal, cara, dá risada, lembra, conta para a galera. Então, galera, essas foram as minhas dicas aí para você que quer iniciar nas provas de mountain bike. Ou para você que já compete, que é um ânimo aí. Essas são uma das minhas dicas de vivência aí nas provas. Espero que ajudem vocês aí. Então, quem realmente gostou, não deixe de dar um joinha aqui nesse vídeo. E também assinar o canal, aqui tem o link direto. Valeu a todo mundo que assistiu. Não deixe de participar do sorteio. Na descrição também tem o link aqui, para quem quiser saber como participar e participar do sorteio da mochila Draiziana. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.